E aí, pessoal do Carnavalesco, muito boa noite, nossa equipe mais uma vez aqui no ensaio técnico no Anhembi, nessa sexta-feira, quatro escolas desfilaram, começando com a Águia de Ouro, depois tivemos Mancha Verde, aí, na sequência, Acadêmicos do Tucuruvi, no fim, Nenê de Vila Matilde, quatro grandes escolas do Carnaval Paulistano, começando com a Águia da Pompeia, começando com a Águia de Ouro. Exatamente, se vocês ouvirem esse barulho de Kombi ao fundo, é a Kombi que serve de estrutura para o tripé da Comissão de Frente da Águia de Ouro, está passando aqui em frente a gente, inclusive, né? Perfeitamente na hora da apresentação, hein? Olha, timing perfeito! Se sair aço, vai dar certo. Exatamente. Bom, começando justamente pela própria Comissão de Frente, eles têm uma abordagem que, eu serei bem sincero, não é do meu agrado, eles fazem uma coreografia que ela perdura por quatro passagens do samba. Eu acho que pode atrapalhar algumas pessoas em determinados pontos dos setores a verem a coreografia na sua plenitude, mas a Águia optou por isso, né? E a gente tem que ver se vai funcionar na hora da avenida. Agora, em questão da coreografia, gente, aí eu gostei. Muito criativa. A coreografia é muito legal, o enredo da Águia de Ouro, que é um pedaço do céu, ele começa numa pegada bem lúdica, né? Então, vem aquelas crianças querendo brincar, dá pra ver até pela estrutura do tripé, que deve ter alguma coisa que remete a nuvens, né? Então, aquela coisa, as crianças querendo, ai, vamos pro céu, aí as outras crianças achando estranho, tem umas coreografias, uma história bem assim. Em dado momento, as crianças estão lá em cima brincando de amarelinha, deu pra ver isso, enquanto outras pessoas aparecem, ao todo, ao longo da pista, ficam até 15 pessoas, que é o limite de pessoas que podem ficar visíveis na comissão de frente. Mas há mais pessoas, essas vão ficar escondidas depois que o tripé tiver acabado, né? Tiver tudo feito. Mas, então, é o elenco maior, inclusive, do que o momento visto que estamos vendo em outras escolas. Lembrando que a Águia de Ouro já fez isso em 2020, né? No ano que eles foram campeões no Poder do Saber. A Águia de Ouro trouxe três, quatro, parece, elementos assim, né? Cenas com componentes, né? Igual você citou. Então, não é novidade pra Águia de Ouro, a gente viu coreografias bem criativas, né? Isso. E acho que é um enredo, assim, que, apesar de ser lúdico, é questionador. O que te leva ao céu, né? Exatamente. Criança brincando. São as grandes perguntas. Inclusive, assim, é até curioso pensar, porque, assim, a gente não tem a pasta em mãos, a gente só tem a referência de como as pessoas estão vindo. E eu vi algumas alas com algumas referências, assim, que a gente perguntou, nossa, mano, como que isso vai se encaixar? Tem uma ala, assim, com umas máscaras sugestivas, e os componentes carregando um chicote. Como que isso vai encaixar? Como que isso vai encaixar no enredo? Nossa, pegou na gente, né? Pegou. Pegou no colega. Eu fugi de uma chicotada. Tem um detalhe, tanto da comissão de frente quanto da bateria que a gente vai falar também, a Águia é uma escola muito inclusiva. Normalmente, em comissão de frente, principalmente, a gente vê um pessoal mais atlético, um perfil um pouco mais longilíneo, de atleta, tal, na comissão de frente da Águia. Tem um senhor de idade, tem um pessoal mais cheinho, tem gente de tudo quanto é jeito. E na bateria também, daqui a pouco a gente vai falar da bateria do mestre Juca, tem bastante mulheres em instrumentos da cozinha, como a gente fala, né? Surdos, repnique, caixa, não é algo tão comum e tem bastante. É, foi a primeira, né? Eles dizem que foi a primeira batucada da Pompeia, foi a primeira a ter uma batucada feminina, né? Mestre Juca até tem uma matéria especial no nosso site, podem acessar lá, que é bem interessante, ele conta um pouco disso que o Will acabou de contar. Aí uma característica que também a gente tem que relevar em questão, até para a análise das próximas escolas, é o primeiro dia que estamos aqui com o sistema de som do AIMB instalado, eu não sei se ele está plenamente instalado, porque eu vi a ausência de algumas caixas em algumas torres. Só que aquela coisa, a velha reclamação... Vamos deixar isso para o final para a gente elaborar, vamos deixar isso para o final. Em outros destaques, igual na crônica. Beleza, então, vai. Enfim, de qualquer modo, isso dificulta um pouco a análise do quesito harmonia, mas a gente começa a dar mais atenção para a expressividade dos componentes nas alas. Aí, sim, eu gostei bastante, vi a gente muito animada cantando samba, de todos os tipos, em todas as áreas. Gostei, principalmente, da quinta ala da Águia de Ouro, que está bem animada, cantando bastante. Você está com a montagem da escola também, né? Sim, é uma escola muito unida, né? É um negócio impressionante. Tem coesa, né? A comunidade da Pompeia. E acho que até é uma característica que se beneficia da própria estrutura de quadra que a Águia de Ouro tem, que é uma quadra, que eles conseguem praticamente simular um desfile dentro da própria quadra. Eles conseguem fazer uma volta completa, com marcação e tudo. Então, é uma escola que sempre vem bem caprichada nos quesitos técnicos. O que não falar dos quesitos técnicos? Também impecável. Eu fiquei até um pouco preocupado porque o contingente estava muito grande. e assim, pensando, mano, olha o tempo, olha o tempo. Quando eu vi, eles fecharam com uns 58 minutos. Bailaram o tempo. Bailaram. Realmente foi um negócio impressionante. Realmente, você citou o tempo e a Águia de Ouro tem que se sentar com isso também, né? Porque, afinal, os últimos desfiles tiveram que dar uma acelerada ali no final, né? Porque quase estouraram o tempo, né? É, mas parece que, olha, pelo menos o primeiro ensaio, lembrando, sem as alegorias, pelo menos nesse momento, parece bacana. E o destaque final, olha, gente, carro de som da Águia de Ouro. Muito bem. Mano, agora sim, com a chegada do Chitão Martins, que está se juntando ao Douglas e o Serginho do Porto, que já estavam no ano passado. Cara, mano, formou um trio, assim, impecável, né? O Chitão casou muito bem, né? Eles estão muito bem. Saíram ali, conversaram de alguns pontos. O Chitão já deu a opinião dele, algumas coisas pra melhorar. Eles estão perfeitos mesmo. Chitão chegou bem demais. Ele está se destacando muito. Chegou da Colorado, né? Saí de lá, mas já assinou com a Águia de Ouro. Uma oportunidade de... A aula musical, né? A aula musical era apoio, né? Ali a gente percebe dois veteranos. Um veterano consagrado no Rio de Janeiro, Serginho do Porto. Outro veterano consagrado em São Paulo, Douglinhas. Apesar que o Serginho do Porto também é consagrado por aqui, né? Bastante. É histórico na própria Águia. E agora vem com um jovem talento extremamente promissor, que é o Chitão Martins, que já vinha fazendo belas apresentações na Colorado. Gente, olha... É enérgico, né? Ele vai junto. Olha, esse trio da Águia de Ouro, olha... Já está assim agora, imagina nos próximos anos. Segura o capacete que lá vem pedrada, né? Segura o capacete. Cada um com seu cordão, né? A gente tem que destacar também o calado de Mersalho Porta-Bandeira, né? O João e o Alessandro. O Alessandro é que está fazendo sua estreia aqui no Envy. Reestreia, né? Reestreia. Ela está voltando exatamente. É um casal assim que... Até porque durante a passagem da Águia ainda estava... Tiveram um pouco de problema com o vento, vento chato. Eles até estavam um pouco discretos no começo. Mas depois parece que foram ganhando confiança. Aí começaram a arriscar mais, girar mais. E com aquela sincronia digna de escola de samba. O João incorpora, né? Ele entra e ele sai no... O João, ele é o meu grande mestre de sala. Grande mestre de sala. E muito querido pela comunidade da Ponteia. Já está há muitos anos lá, né? Exatamente. Vai para o décimo sexto, décimo sete, décimo sete, para alguma coisa assim. É muito tempo. Isso aí. E então é isso, gente. A Guia de Ouro passou e logo em seguida entrou para o seu... Também o Mestre Juca, né? Que fez aquela mudança na caixa, né? Ah, bem pensado. Finalizando, teve essa mudança de caixa. Adaptando até com o carro de som e com o samba. O carro de som estava comentando com a gente aqui. Que precisa adaptar, que os sambas agora estão diferentes e tal. E o Mestre Juca está também há muitos anos na maturada da Ponteia. Acho que desde os anos 90, né? Ele é do Águia desde setenta e pouco. Mas agora mudando a caixa, acho bem interessante essa mudança aí. E o time das cordas, os cavalcos nas bosses também. Também eles viravam, rodavam. Eles estavam bem soltos também, acho que. Bem coisa boa. Isso aí. E logo em seguida entrou para o seu segundo ensaio técnico. A atual campeã Mancha Verde. Segundo ensaio, né? E aí, o que dizer da Mancha? Pois bem, tal qual no primeiro ensaio técnico, logo na concentração, o presidente Paulo Cerdã falou, olha, a gente já fez isso no primeiro, a gente vai fazer no segundo, tira a onda. Vamos brincar, vamos entrar leve. Então, pelo menos na minha concepção, acho que críticas a gente tem que dar uma eufemizada e acertos a gente tem que elevar, porque eles estavam brincando. Eles vieram bastante leves. Dito isso, o próprio presidente falou. A comissão de frente, uma coreografia bastante longa, bastante trabalhada, vários e vários atos, né? Acho que acontece um ato a cada setor. Então, você tem que prestar bastante atenção. Nesse ensaio técnico, eles já vieram vestidos de cangaceiros. Na verdade, a maioria, né? Vestidos como cangaceiros. Tem até um ato que acontece na frente da cabine dos jurados. Um ato maravilhoso. Delírios de coreógrafos e carnavalescos. É o Padim Cisso casando Lampião e Maria Bonita. Coisa maravilhosa. E vem o Luiz Gonzaga tocando sanfone também. Exatamente. Maravilhoso. É nordeste puro. É 100% nordeste. É 100% chachado. O casal, a Adriana e o Marcelo, muito bem. O vento, é bem verdade. Já tinha dado uma... A velocidade do vento já tinha dado uma pausada diante do que a Águia de Ouro tinha passado. Então, eles conseguiram vir muito bem. Vieram muito sorridentes, também muito sincronizados. Até a arquibancada monumental. Eles estavam marcando mais o samba com algumas coreografias de acordo com a letra do samba que estava sendo executada no momento. E após a arquibancada monumental, eles começaram a girar bastante. E me chamou muito a atenção que o Marcelo, ele tem um raio de giro bastante extenso. E, repetindo o que eu falei no vídeo de ontem, isso não é uma crítica a nenhum elogio. É só uma característica, mas é interessante ver o quanto casais de Mestre Sala e Porta Bandeira tem muita personalidade. Quando a gente está na pista, a gente consegue perceber isso com bastante facilidade. Eu achei bastante curioso o giro mais extenso do Marcelo. Sim, é uma característica impressionante. E, assim, é como se fosse uma impressão digital. A gente, assim, nós, eu, pelo menos, estou indo para o segundo ano na pista pelo Carnavalesco. A gente começa a entender algumas nuances, algumas peculiaridades. E, realmente, tem casais, assim, que você se surpreende, mano. Parece, assim, que eles vão até bater nas grades ali, mas não, eles têm controle perfeito daquilo. Não, é impressionante. Um rápido destaque sobre a harmonia. A escola entrou na avenida cantando muito forte. É um samba que é bonito, é um dos tantos sambas elogiados e elogiáveis nessa safra de 2023. Mas eu senti que, conforme o ensaio técnico foi acontecendo, conforme a escola chegava à dispersão, ao final do seu ensaio técnico, o canto ia diminuindo um pouco. A escola seguia cantando, mas o volume, se a gente pudesse medir em decibéis, né, o volume, acho que ficou, conforme a escola evoluía, o volume foi ficando um pouco abaixo. Mas eu acredito que isso é uma coisa que vai ser ajustada para o próximo ensaio, até porque a gente flagrou um momento curioso durante a minha entrevista com o Fred Viana, que chegou o grande mentor, né, dessa equipe de som da mancha, o mestre Sapão, né? E ele deu uma palavrinha ali para o Fred, dando um conselho para fazer um setox para o próximo ensaio. Então é aquela coisa, eles não são atuais campeões à toa, então tenho certeza que eles vão levar a sério o próximo ensaio e fazer algo ainda melhor. Eu queria destacar o mestre Guma. Você vai falar dele já? É, eu ia falar, para começar a falar da Puro Balanço, um ritmo mais cadenciado que o de outras co-irmãs. Dá para curtir o samba, sambar à vontade, um ritmo bem cadenciado e mestre Guma. E complementando isso, justamente foi minha pergunta, qual foi o ponto-chave do ensaio técnico hoje? Ele falou que é a sustentação. Pensei que ele ia falar que eram as paradinhas que eles fazem, dois apagões que eles fizeram, se eu não me engano. A comunidade cantou bastante, achei que foi até o ponto alto, achei que ele falaria isso, os apagões. Mas não, ele falou a sustentação. O importante é sustentar o samba e deixar a escola tranquila cantando em paz. Então destaco isso. O sinal me chamou a atenção durante a passagem da Mancha, que inclusive o Fred falou que foi ideia do Guma, os instrumentos adicionais que vimos nesse segundo ensaio. Um acordeão muito bem tocado. E você tinha mais algum outro instrumento que eu sentia algum tempero diferente? Eles trouxeram algumas coisas ligadas ao chachá, ao nordeste. Isso já era uma coisa que o Guma já estava falando há um tempo, que eu queria trazer e realmente dá para a gente escutar. Agora fugiu. Nossa, mas gostei. Foi legal. Combinou muito bem. Sobre a bateria do Guma, eu quero destacar bastante as caixas. As caixas da bateria do Mestre Guma se destacam bastante porque dá para ouvir de longe. O instrumento caixa, em todas as baterias, ele é o que mais dá ênfase para o balanço. Dá o molho. Dá o molho, exatamente. Mas assim, a bateria começa a esquentar lá de longe e você já começa a ouvir a cadência da puro balanço. Beirante as suas caixas. E é muito legal. Acho que é o instrumento-chave da puro balanço, já que vocês estão comentando tanto da bateria do Mestre Guma. E para encerrar, sentia o começo da mancha. Eles têm um grupo cênico bastante forte. Vieram, se não me engano, duas alas coreografadas e os carros alegóricos também fazendo várias e várias coreografias. Porém, o chão da escola, pelo que a gente viu aqui no ensaio técnico, vai vir cantando, sambando, vai vir bem mais leve. Essa disposição das alas da mancha verde, principalmente com carros coreografados, não é toda escola que a gente vê fazendo isso. Estou bem curioso para ver como vai ser no terceiro ensaio técnico, dia 4, que aí eu entrevistei o presidente Paulo Cerdani e falou, não, dia 4 vai ser a Vera. Vocês vão ver. Uma coisa que, inclusive, é uma observação, não sei se vocês vão concordar comigo, que acontece, desde quando eu comecei a acompanhar o Carnaval de São Paulo, ele mantém esse padrão de cronometragem, inclusive, de uma hora e cinco minutos. Só que, desde o ano passado, até por conta dos efeitos da pandemia, eles diminuíram o limite máximo de alegorias para o número 4, e as escolas diminuíram um bocado o número de componentes que elas trazem. Mas uma característica que costuma ser criticada no Carnaval de São Paulo é o engessamento dos componentes das alas. Entre a São Mim ou do ano passado para cá, a gente está vendo os componentes mais soltos, mais leves, mais animados. Estão brincando mais o Carnaval. Isso vai variando de escola para escola. A mancha é uma escola que, claramente, a gente vê que tem duas ou três alas coreografadas, os carros também, muita gente coreografada, mas o resto vem sambando aqui, evoluindo. A gente notou muitas harmonias aqui, coordenadores de alas, cobrando mais balanço. Ó, dança mais, canta mais, tudo. Se mexe e tal. Então a mancha é verde aí. Até da ala coreografada também, eu vi a harmonia pedindo, canta, canta. Para encerrar a mancha, os staffs, eles claramente se cobram. Eu gosto muito disso. Eu gosto de escola que percebe alguma coisa e já dá um toque aqui. Meu, aconteceu isso aqui, isso aqui, o que aconteceu? Eu gosto muito disso. Me traz um ar de profissionalismo, um ar de respeito a quem está assistindo, a gente que trabalha. Me traz uma sensação muito boa. Parabéns, mancha. E depois passou pela avenida, mais um estreante da temporada, Acadêmicos do Tucuruvi, né? Acadêmicos do Tucuruvi, que veio com uma comissão aí já bem legal, né? Um tripé que, para mim, remeteu a uma comunidade, a uma favela, né? Eu acho que foi isso. O pessoal dançando ali em cima, parece que a coreografia praticamente foi toda ali em cima, praticamente, né? Esse é um negócio que gira, né? Tem um tripé bem grandioso. Bem grandioso. Bem grandioso. E para ele subir ali e descer toda hora, vai ser complicado, né? Olha, garanto, eles têm muito mais preparo para o físico que nós quatro juntos. Ah, sim, claro. Tem a calma, né? Não precisa de muito também, né? Só que a gente anda aqui para lá e para cá. Exatamente. E tinha o Bezerra da Silva, né? Parecia, aparentemente, com o chapéuzinho dele, parecia que remeteu uma Bezerra da Silva. E mudou, mudou o responsável pela comissão de frente. Mudou no meio do trabalho, né? Mudou, né? E eu gostei. Mas é uma comissão de frente leve, gostosa. Assim, samba de malandro, né? Como o próprio samba da escola fala, né? Uma pegada bem malandra mesmo. A gente costuma ver. Em determinados momentos saem da parte da comunidade, vários e vários artistas, né? Pessoas simulando artistas com vários instrumentos. Reco-reco, pandeiro. Isso, bem lembrado. Gostei bastante. Com muitos instrumentos assim, há muitos tintos, né? É isso aí. É isso aí. E depois veio o casal de Messal e Porta Bandeira, né? A Valesca, cada vez mais, se tornando uma das melhores portas da Bandeira de São Paulo. Ano passado, conquistou 30 pontos por pouco aí. No turno seleto, o grupo dos 40. Valesca e o Luan, né? E eles estavam felizes. E totalmente identificados com a comunidade. Você vê ali, acaba o ensaio técnico. Tiram fotos com todo mundo. Então foi engraçado assim, depois que eles passaram a Valesca, o nosso colega de sempre, o Ana Pontes, nessa sala da Tom Maior. E ela pulou nos braços do Juanão ali. Tão feliz que você ficou com esse feio dela. Eu queria destacar o Luan. Luan é muito jovem, né? O Valesca, eu chamo ele de filho, né? E ele tá muito dedicado, né? A Valesca também é novinha, mas... Ele tá muito dedicado. Ele tá melhorando nos passos. Ele faz umas brincadeiras. Ele estuda muito. Ele é gamer. Ele sempre brinca. Então ele tem esse lado aí que estuda mesmo. Ele vai atrás. E os movimentos dentro do samba totalmente sincronizados. São rápidos, né? É. Eu acho bonito. Se ele for tão rápido no teclado quanto ele é nos passos, eu imagino que ele deve ser pro player. Fala aí, Luan. Pro player. Fala aí, Luan. Falei pra ele adicionar, gente. Fala aí se ele é ligeiro. O Loll tá como? Aí a gente fala sobre o samba enredo da escola, cara. Então, aí a gente entra na questão do canto. O Kuruvi, historicamente, tem uma fama de cantar muito. Só que a gente não sentiu isso hoje. Eu, pelo menos, não senti isso hoje. Porque eu acho que eles não se identificaram muito com o samba. É um samba diferente do Loll do Antônio Real. O Kuruvi, geralmente, traz sambas com letras mais fáceis de cantar. E esse samba, ele tem uma pegada melódica. Que, às vezes, vai pro explosivo e depois desce. E eu vejo a comunidade cantar mais o refrão do meio. E a parte, o último verso, que é Nato Kuruvi, Nato Kuruvi. E que já emenda com o refrão principal. Perdão, não o refrão do meio. O refrão principal. Alô, malandragem otário, não entra aqui. Nato Kuruvi, Nato Kuruvi. Exatamente. Nada. Exatamente. Mas eu acho que pode consertar ainda, né? Primeiro ensaio técnico. Lembrando que isso é um trabalho que, inclusive, quem quiser acompanhar depois uma entrevista exclusiva que o Carlos Júnior concedeu no site. Tá lá no nosso site. Ele fala que é um processo que eles estão começando a fazer com a comunidade pra botar à consciência o peso que o pavilhão da Kuruvi tem no carnaval. Eles tenham orgulho disso e defendam. Então é aquela coisa. O samba é bacana. Ele tem muitos pontos fortes, né? Inclusive, antes dessa parte final, tem uma pegada muito forte que ele fala assim. O samba é na lata da cara que fere o Brasil. Tem gente de terno e gravata matando mais que fuzil. Um monte de dedos de seta. Canalhas que a pátria pariu. Exatamente. Então, assim, é bem explícito, né? Exatamente. Então, assim, isso é um esforço que o próprio Carlão tá tentando colocar na comunidade. Principalmente, mano, olha só a representatividade desse samba. Ele é muito forte. Exatamente. Por isso que é uma linha completamente diferente do que a Kuruvi trouxe em outros anos atrás. E, assim, a gente tem que destacar o Carlão justamente, né? Ah, Carlão, Carlão. Estreia do Carlão aqui no AM, junto com a comunidade do Kuruvi. Particularmente, eu acho que o Carlão é um gênio do samba. É um dos melhores, o que esse cara representa, a qualidade do Carvalho Estano. Eu não diria nem só da qualidade, é um dos melhores. O que ele faz nos dias de desfile, eu tô aguardando isso já. É incrível. Ele eleva a comunidade num patamar. Ele fez isso muitos anos no Império. A atuação dele no Vaivai, no desfile de 2008, me pega muito até hoje. Eu vejo o desfile e, pô, que sensacional. Ele leva as samas ruins, as médias, ele tá sempre levando. Ele lá. Não que seja o guerreiro de fé. Eu sou o Venuto. Eu lembro dele no Camisa, lá na virada do Milênio. Ele cantando João Cândido. Que fantástico aquilo. Ele começou no Camisa, né? Foi lançado como intérprete no Camisa. E só pra destacar, o Gustavo falou da questão do samba. Falamos do Carlão muito. Qualquer elogio ao Carlão é pequeno. Mas a parte musical da do Curuvi, muito bem ensaiada. A gente ouvia no CD uma bossa da bateria no primeiro verso. Brasil. Aqui eles trouxeram, fiquei com a impressão que era no Cavaco, verso de Brasileirinho. E a bateria, a bateria do Zaka, conduzindo muito bem o samba também. Então a parte musical da do Curuvi, afiadíssima. Parabéns, pessoal lá da Vila Marginho. Vila Marginho vem tranquilo, né? Ele vem cadenciando o samba. Então é bem importante. É. Tem um cara gritando aqui. Tem um cara aqui que tá animado. É o componente da Nenê de Vila Marginho, né? Daqui a pouco a gente vai falar da Nenê. É o próximo, calma. Só falando do Serginho aqui rapidinho. Ganho nervoso. A característica da bateria do Zaka é mais marcar o samba pra comunidade passar. E faz bossas na oportunidade estratégica, né? E hoje não foi diferente. Meio bem, meio legal. E fez as bossas nas oportunidades estratégicas. São três bossas que o Serginho me falou. É uma no refrão do meio, uma no refrão principal. E outra no corpo do samba também. Posso fazer um destaque? A última alegoria parece que vem rosada aí, viu? Tinha muita gente. Tinha pastor, tinha pastora. Tinha aparentemente prostituta. Tinha muita coisa variada. Gente fazendo a unha. Eram artistas mesmo. Então acho que essa última alegoria vai ter alguma coisa especial. O pessoal tava ensinando. Então achei interessante. Lembrando justamente, Bezerra da Silva, muita gente pega um lado de bom humor. Mas é uma coisa até que eu tava conversando com o Carnavalesco, que vai na nossa matéria da série de barracões. A música do Bezerra da Silva, ela pode ser interpretada de diferentes maneiras, de acordo com a sua condição social. A gente que talvez, assim, que não tenha passado por tantas dificuldades na vida, vê até de uma maneira bem humorada algumas coisas. Mas se você pega pra um contexto social de pessoas que passam por dificuldades, você para e pensa, mano, é profundo demais. Cada verso do Samba do Bezerra da Silva. E é isso que a gente vai ver nesse filme. Nossa, o Banhão é um misto tocante. Se a comunidade engajar isso, como o Tucuruvi sempre engaja, vai ficar muito bom. A comunidade do Zaka me encantam bastante. Exatamente. Agora fechando com o Nenê de Vila Matilde. O Nenê de Vila Matilde. O seu segundo ensaio tem para a Bahia. Para a Bahia. O Lodon presente. Seja na comissão de frente. São duas da manhã. Tem componente da Nenê aqui ainda. Mas eu vou falar bem. Realmente a Nenê... Fiquei tranquilo. A Nenê passou bem, passou leve. Foi tranquilo. Achei que evoluiu o outro ensaio. Foi mais leve. Os componentes estavam tranquilos. Caldisson, Aguinaldo Amaral. Que voz. Que voz. Aguinaldo. Esse samba combinou muito com ele. Muito legal. A comissão de frente eu queria destacar. Na roupa tinha umas fitas, né? Fitas do... É, fitinhas do Senhor do Bonfim. Senhor do Bonfim. Umas fitas bonitas, assim. Como se fosse saia. Achei muito legal. O Nenê já vem com a águia deles logo de cara, assim. Muito bonito também. Refletindo bem. Bateria de bamba do Matheus, né? Do jovem Matheus. Você também brincou bastante. Gustavo tava comentando. Umas boças. Uma pegada de holodum. Uma pegada de holodum. É, realmente. Pegaram a bateria de bamba. Pegaram o holodum. Misturaram. Muito bom. E fez esse espetáculo. Fez. Encaixou no samba. Encaixou. O Aguinaldo tá leve demais. O time de canto também. E o casal, né? O Lucas sempre fala do olhar penetrante do Clay, né? Nossa, impressionante. Ele olha pra gente e fala... Meu Deus do céu. Calma lá. Meu Deus do céu. Se ele estivesse olhando assim pra mim, eu não ia chegar perto, não. Eu fiquei esperando aqui no setor B pra ver a apresentação deles, né? Da Tayla, né? A Tayla junto com o Clay. O Clay dá uma olhada. Ele olha assim. Ele dança. Eles giram junto. Pegam na mão um do outro. Achei isso um destaque muito bom deles. Eles estão bem entrosados. Bem legal. O Nenê tá forte mesmo. Sim. Passou leve. Acho que foi a única escola de hoje pra mim. E deixou com gostinho de quero mais. Quero mais um ensaio deles pra ver aqui. Acabou, né? A gente ficou meio... Acabou, não vai ter mais, né? 54 minutos. Ouça, duas horas da manhã. Se tivesse ensado o Nenê agora, eu parava pra ver. As outras a gente tava meio contando a hora. Gente, é triste dizer, mas o Nenê agora é só no dia 19, tá? 19 de fevereiro. A gente tá pro fim, né? Gente, bobear é uma das últimas. Não, não. 19 de fevereiro do grupo de acesso. Já é um ensaio. São dois ensais da Nenê. Então, o Nenê é só específico. Se tiver que a gente não sabe. Pois é. Das coisinhas rápidas, primeiro. Um detalhe muito pequeno da bateria de bamba. Muitas escolas colocam só surdos nas laterais. A Nenê trouxe algumas caixas nas laterais. Eu não vi se era caixa ou repique, mas trouxe outros instrumentos. Deu um molho muito legal. A equalização, o posicionamento dos instrumentos da... Na bateria de bamba, muito bons. E eu nem precisava falar isso, mas chão da Nenê da Vila Matilde. Bom parágrafo. E também os destaques de chão, né? Elas sambam muito. A Nenê tem muito chão, é muito raiz, né? Você vê um pessoal, a princesa de palmares e tal, o pessoal samba bastante. Aquela coisa, gente, Nenê, mano, o mundo sente falta da Nenê dos bons e velhos tempos. E a gente tá sentindo um gostinho disso, né? Isso é uma coisa muito legal. Falar uma coisa, só um destaque extra curioso. Tinha uma das destaques de chão, que tava com uma fantasia, que acho que faz referência direta ao Holodun. Gente, essa aqui era da... Nossa, era linda pra caramba, tava passando frente. Na princesa dos palmares. Isso, vou falar uma coisa. Ela deu uma piscada pra você, que eu acho que o vento desviou e bateu em linha aqui. Meu Deus do céu. Matou aqui. Eles vieram muito, né? Que linda, que linda, que linda. Aquele sim do Holodun, aquele sim do Holodun, né? Ela tá nas redes. Tá nas redes do carnavalesco. Ela tá lá sambando muito, entendeu? Os fascistas também. Foi tão bom que, tipo, todos os Harmonias sorrindo, felizes. Nossa, eles não estavam comprando. O diretor de Harmonia, eu vi ele aqui, me cumprimentou. Parece que veio no Atomático. Apertou um botão, não passa. Falou, vamos, vamos embora. O Márcio, que é o diretor artístico, também passou tão feliz. Ele nem tava olhando mais. Ela tá tranquila, tá tudo beleza. O Lucas fez o destaque, se não me engano, da Academia Estúdio do Cruvi. Ontem eu e o Gustavo estivemos no barracão da Nenê. A Nenê organizadíssima. A Nenê, se o desfile fosse amanhã, a Nenê tava aqui, prontinha. Então, Zona Leste, parabéns, viu? Vila Matilde, parabéns. Estão passando uma reformulação, né? Eles estão organizando, caíram pro Grupo de Acesso 2, né? Foi terrível pra história da Nenê. Subiram no sufoco, porque teve situações também. Eles perderam um décimo, empataram, né? Se Dom Bosco não perdesse também. Mas enfim, subiram. Subiram e... O Carnaval, falta que a Nenê é gigante. O Carnaval precisa da Nenê. O Carnaval precisa da Nenê. É isso. O Carnaval da Nenê é forte, que resgate tudo isso, porque tem comunidade. Exatamente. Tem força, tem torcida, torcida aqui na comunidade. A torcida é brincadeira. Eles lotam praticamente dois setores, né? Eles colocam faixa em todo lugar e a gente fala, que é isso? Não move, né? Eles vão junto. A rainha também, Gabriela Ribeiro, dá show, samba muito. Ela foi pra galera ali, beijo pessoal, manda beijo. É, Nenê... A Gabriela, ela apresenta muito bem a escola e a bateria, né? Ela olha pra que pancada... E aí, como é que vocês estão? Tá chegando. Lá vem Nenê. É importante isso de rainha, né? Ela tem esse contato. Isso mesmo. Muito importante. Então é isso, né, gente? Mais algum destaque? É a comissão de frente? Outros destaques que a gente falou no começo. A gente tem que falar um pouquinho do som da rainha. Realmente, assim, é uma coisa que é uma demanda antiga das pessoas... Quase todas as escolas falam que pedem uma mudança na questão do sistema de som do AMB. Ele muitas vezes atrapalha até mesmo o retorno do carro de som em relação até ao andamento da própria escola como um todo. É um delay, cara. É um delay, claro. E nesse, pelo menos nesse primeiro ensaio, parece que não mudou muita coisa, né? Então, assim, é mais uma vez invindicando. E assim, eu imagino que deve ser muito complexo você elaborar um sistema de som para um espetáculo como esse. O propósito. Mas aquela coisa não foi dessa vez e a gente espera que até o dia do desfile... Tem vários ensaios técnicos aqui ainda. Pessoal também... O ensaio técnico também vale o pessoal da organização, né? Não é só para as escolas de ensaio. E o banheiro também, né? Tem gente falando que faltou água... Eu vou dar um palpite de leigo que eu posso estar errando feio e me corrijam se eu estiver errado. Mas às vezes eu acho que esses alto-falantes que ficam virados para a pista, talvez eles não tenham tanta necessidade. Porque, assim, o alto-falante é mais para o público. Para quem está dentro da pista, ele tem que interagir com a escola. E o alto-falante prejudica a comunicação da escola. Não é só leigo, mas faz sentido o que você falou. Pode ser que a gente às vezes não escuta o canto, né? Isso, né? Realmente. E isso atrapalha até mesmo a apuração do quesito harmonia e até, quizá, do quesito samba-enredo pelos jurados, né? Inclusive, de uns anos para cá, eles passaram a ganhar uma cabine montada mais perto da pista para uma melhor compreensão. Só que será que a solução estaria realmente numa cabine improvisada ou numa mudança nisso, né? Pode até o custo ser melhor. E me incomoda também a bateria, né, cara? A bateria, a gente não dá para ouvir os instrumentos claramente, né? É porque incomoda. É mais o grave. É mais o grave mesmo dos surdos e tal. A gente não consegue ouvir uma caixa. A gente consegue ouvir uma gogo direito. Consegue. E, assim, há um delay, claro, também. O carro de som, a gente ouve o som do carro de som nítido. Mas há um delay entre carro de som e caixas de som espalhadas pelo AMI. Infelizmente. Como a gente falou, o ensaio técnico serve também para a equipe de som, né? É, fazer testes, né? Fazer esses testes. Então, a gente pede, a gente pede, o Sambice também pede pelas melhoras, né? E a gente ficaria muito feliz. É testar, olha, são vários dias até o último ensaio técnico, até o dia dos desfiles. Dá para testar em várias formações diferentes. É questão de pensar nisso e botar em prática, né? É isso. Beleza? Então, gente, o que teremos amanhã? Amanhã teremos, atenção, três estreantes, hein? Piracuru da Moca amanhã, iniciando. Estrela do terceiro melhor, estava aqui outro dia. A estrela volta, Grajaú vem em peso. Segunda estreante, terceira a fazer ensaio técnico amanhã. Barroca Zona Sul, vai vir com os Guaicurus todos aqui. Aí a quarta, Império de Casa Verde, vem o Tigre Guerreiro. A quinta, atenção, 11 da noite, Gaviões da Fiel, pois é, estreando aqui no ensaio técnico e fechando, a Imperatriz da Pauliceia vai aparecer aqui pela segunda vez no Anhembi, pessoal. E olha, depois de todas essas escolas, por uma escola que fez o primeiro ensaio sozinha, coitado, na estreia deles no Anhembi, fez o primeiro ensaio sozinha. Eles já tinham desfilado, né? Pois é. Uma falha, eles já tinham desfilado no Anhembi em 2004, 2005. Ah, desculpa, falha. Mas, mas, mas realmente... Falha, falha. Eu comecei a acompanhar em 2008, gente. Eu era do Rio, vim pra cá em 2008. A gente achou que era estreia, mas não era. Pessoal corrigiu e tem que corrigir mesmo. Então, sábado, casa cheia aqui no Anhembi, seis escolas e a gente conta com você. Você vindo, você não vindo, depois você acompanha tudo no site carnavalesco, portal carnavalesco. Coéssão e despeço. É isso aí, gente. Coéssão e despeço. Muito boa noite e até a próxima. Valeu, galera. Falou, valeu, valeu, valeu.